E aí pessoal do YouTube, hoje estou trazendo um vídeo para vocês, ensinando a vocês como baixar e instalar o Android Star Wars 2 para PC, completo, uma serial e o patch de ativação. Eu vou ensinar a vocês hoje. Primeira coisa, vocês vão baixar o arquivo Torrent na descrição, ou vão entrar no site lá. Vocês baixam lá, iniciar o aplicativo Torrent, que eu terminar de baixar, vendo o setup aqui, dar o botão direito, e um executar como administrador. Aqui, você vai deixar em English, dar um OK, dar um Next, aqui é onde você vai instalar o jogo, se você quiser deixar no padrão, você deixa. Depois você dá um Next, mas depois você tem que lembrar o caminho. Eu recomendo vocês copiar primeiro o caminho, copia, aí você dá um Next, Next, marca essa caixinha, dá um Next, e o Install. Eu não vou instalar, porque já instalei. Após a instalação, você vai fazer o seguinte, vou vir na pasta de novo, vou vir nesse Unicrack que eu fiz lá, e não sei lá, um negócio assim. Aqui é o patch, e executa como administrador ele, dá um Sim. Aqui vai ter essa musiquinha, mas você vai ter que fazer o seguinte, vou vir em patch. Aí depois, você ama aquele caminho que nós copiou, você vai vir nessa barrinha aqui, e você dá um botão direito, e colar, e dá um Enter. Mas no meu caso, não foi esse caminho que eu instalei no meu jogo. O meu caminho foi esse daqui. O vingue instalado, o vingue instal os dois, e vem nesse Executável aqui, e dá um Abrir, E vai, e o patch já foi, já completou o patch. Aí depois você aperta em Exit, pronto. Aí depois você, é, ativar o patch, você vai vir nesse bloco de notas, todo um, um nome estranho. Vocês vão copiar ele, vão abrir ele, quer dizer. Vou vir nessas letras todas aqui, ó, vou copiar elas todas. Aí, vai ter um atalho do jogo na área de trabalho. Deixa eu vir aqui ele para a área de trabalho. Pronto. Enviou. Você vai ter que fazer mais um, mais um passo. Vou ter que vir no otário do jogo, botão direito, propriedades, compatibilidade, executar esse produto como administrador. Aplique em OK. Eu não vou abrir aqui, porque o gravador não vai gravar aqui o jogo, pessoal. Mas eu vou te, eu vou, te falar como é que é para ativar o jogo, quando copiar o serial. Vocês vão abrir o jogo, vão dar um sim lá, quando pedir a permissão. Vão abrir o jogo, aí vai aparecer uma mensagem, já bem no canto, bem embaixo assim, ó. Aqui tive, new game. Uma mensagem assim. Vocês vão apertar nela, aí vai aparecer uma aba lá, registra. Vai ter um campinho lá para você escrever o, o, o serial. Aí, você lembra daquele serial que nós copiou aqui? Esse serial aqui que nós copiou? Nós copiou aqui, serial, copiou. Aí, vai lá em resiste e dá um CTRL e um V. Você sabe qual é o CTRL? Você aperta nessa tecla aqui, ó. Eu vou digitar aqui para vocês verem. Essa tecla aqui, ó. C, peraí. C, T, R, L. Aí, depois você aperta mais, aí depois você vai, mais, mais, aí depois aperta ele e o V. Aí, vai colar o serial. Ao posse colar, ou então você cola lá. Vocês sabem o que é CTRL V. Vocês colam lá. Pronto. Aí, depois que você colar, aperta em confirmar. Isso, o jogo já vai estar todo ativado e pronto para vocês jogarem. Normal, aí. E esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se inscreva no canal. E é isso. Fui. Até a próxima. Tchau.